Rapaziada, eu tô aqui no Minecraft Pocket Detail mais uma vez, trazendo aqui pra vocês, galera, mais um episódio da nossa série de Minecraft Guerra Homem-Aranha Sim, estamos mais um episódio aqui, então antes de começar o vídeo, deixa o like, se não me ativa pra trazer cada vez mais vídeos Se não for inscrito, inscreva-se no canal, ativa o sininho, beleza? Tô postando 3 vídeos por dia, 11 horas da manhã, 1 hora da tarde e 6 horas da noite, pra você não perder nenhum dos vídeos E bom, galera, vamo lá Mano, o jogo virou, como vocês podem tá vendo, eu consegui farmar no final daquele meu episódio E o teu simbionte, ele é muito... Meu pai amado Ele é muito forte, mano Então, conseguindo farmar os bandidos e alguma coisa Vocês comentaram que eu, eu, o Crazy 1007, fico no final do mapa Então depois eu vou dar uma explorada... Ah, cara, na moral, bandido, você vai vir pra cá Fico no final do mapa, mas beleza Eu vi muita gente comentando, falando Pô, Crazy Adam e Suisse... Oh, mentira Adam e Suisse, você não sabe jogar? Galera, eu sei jogar, eu sei todos os craft da Adam Eu sei todos os efeitos, eu sei fazer tudo Porém, vocês esquecem que o Guerra não é apenas saber jogar a Adam Você tem que... Ah, você vai vir mesmo? Você tem que ter sorte, galera Você tem que ter sorte de vir, tem bons, as duck block Pegar pilhagem, etc E eu não tenho muita sorte, você sabe disso Agora eu tô tendo sorte Então, mano, o jogo tem que virar E agora eu tô indo bem Eu consegui achar muito mob, beleza? Eu consegui achar um lugarzinho legal que é esse daqui, beleza? E eu vou tá farmando, vocês comentaram que... Assim, no final do mapa, fica spawnando bastante crazy Ah, para de me bater, cara Fica spawnando bastante crazy, no caso eu Então, cara, eu vou tá farmando muito E muito obrigado pelos comentários E, galera O jogo vai virar Por que o jogo vai virar? Vocês lembram que eu falei que eu tinha as coisas pra tá craftando o Homem-Aranha Oh, bastante Pra que tá craftando o Homem-Aranha, pra tá fazendo as coisas? Então, galera, mais um pouco, valeu Então, eu tenho as coisas Eu já fiz alguns crafting Porém, não fiz todos, beleza? Eu vou ter que farmar mais pra tá conseguindo fazer todos os crafting E eu vou tá mostrando aqui pra vocês, galera Alguns craftings que eu fiz Deixa eu só terminar de abrir aqui as like blocks Aí vocês vão ver Eu acho que o jogo vai virar, galera Eu acho que o jogo... Uh, tá vindo bastante armadura, nice Eu acho que o jogo vai virar agora E se virar, eu vou ficar muito feliz, beleza? Vamos tá jogando isso aqui fora que eu não vou tá usando Ajungamento, cara Bom, é melhor do que uma espada que não tá encantada E vamos tá pegando essas armaduras, né, galera? Pô, armadura sempre é bom É, poção de força também vai ficar Joga isso fora, joga isso fora Joga isso fora Nice, proteção contra projetos E mais um ender chest, galera Agora vamos tá fazendo isso Tá, galera, vamos ver o que que vem aqui de legal Mas acho que não vai vir muita coisa assim, não, galera Eu acho que não vai... Ah, tem o negócio do eletro Não precisa de elytra E é isso, tá bom Tá safe, tá safe Agora eu quero tá mostrando aqui pra vocês algumas coisas Bom, isso foi algumas coisas que eu consegui farmar Tem o aranha de ferro do Inê, beleza? Que eu tô devendo Tem esse daqui, São Hamilton, que eu peguei do Crimson Tem o feito em casa do CM E tem o Homem-Aranha UCM, beleza, galera? Tem o Homem-Aranha UCM aqui E feito em casa, São Hamilton Eu preciso fazer o feito em casa, beleza? Do... Qual que precisa que tá fazendo o feito em casa? Ah, eu preciso tá fazendo o feito em casa esse daqui, ó Calma aí Vou ter que tá fazendo um Homem-Aranha feito em casa Que é esse daqui Calma aí Esse daqui que eu não tenho ainda Bom, facinho de tá fazendo Caraca, bem facinho de eu tá fazendo ele E eu vou tá fazendo muito esse Homem-Aranha, cara De verdade mesmo, cara Se eu tá conseguindo fazer Vai ser muito safe, velho Nossa, vai ser muito safe Se eu tá conseguindo fazer Vamos ver aqui Mais cinco Quanto vai faltar? Ah, eu consegui fazer um Dr. Arctops Ah, o Homem de Ferro já fiz um Tá até aqui, ó Calma aí Aqui, tá até aqui o Homem de Ferro Já fiz um E eu vou ver, galera Se depois Ah, beleza, mano O negócio parou aqui o efeito Eu vou ver se eu consigo tá fazendo Fazer, sabe o que, galera? Outro Deus Simbionte Que aí eu vou pra luta hoje, tá ligado? Indo com Deus Simbionte pra luta Vai ficar muito safe, velho Mas beleza Ah, tem uns Craze ali no final do mapa Mas agora eu não vou precisar de Craze Eu vou precisar disso daqui, mano Eu vou precisar de matar Muitos dos bandidos, cara É bandido, é bandido Que nem o Homem-Aranha fala, cara É bandido Beleza Vamos tá derrotando aqui alguns Mano, bom que aqui tem bastante, velho No finalzinho do mapa Ainda bem que vocês comentaram Que no finalzinho do mapa tem bastante Mas eu tenho que também Tá pagando o Ine, né, cara? Eu vou pagar o Ine Aí vai ser bem mais safe, velho Vamos tá aqui usando pra ir mais rápido Safe Beleza Será que eu vou tá conseguindo fazer agora? Três Eu acho que sim Hum Nice Consegui tá fazendo, galera Consegui fazer Deixa eu jogar isso daqui fora Beleza Consegui fazer Agora eu tenho que evoluir ele, galera Eu vou ter que evoluir ele, mano Calma aí Deixa eu tá usando aqui pra evoluir Hum Tá, esse aqui Ah, precisa desse aqui, né? Beleza Esse XP consegue comigo Nossa, eu tenho algum safe XP consegue comigo Vamos tá fazendo assim Nice, galera Consegui tá fazendo ele Pronto Pra mim tá fazendo Homem-Aranha Cósmico O que que eu preciso Homem-Aranha Cósmico não, né? Precisa Pô, tô ligado Homem-Aranha Cósmico É, mas tá fazendo Homem-Aranha de Manopla Ah, vou precisar de outro desse Provavelmente Dei Homem-Aranha de Manopla Não, Homem-Aranha de Manopla não, né? Pô, caraca Aí, beleza Homem-Aranha de Manopla Homem-Aranha PS4, mano Caraca Como eu faço Homem-Aranha PS4 Homem-Aranha PS4 Homem-Aranha de Ferro Esse daqui eu já tenho Vamos lá PS4 Vamos ver o que que falta Ah, mano É, mano É muito de boa O que que é, mano? Eu não faço ideia de quem seja, galera Mas, beleza Vamos tá guardando Então esse Homem-Aranha Que eu já fiz Vamos tá upando Esse efeito em casa Ah, o UCM Eu já tenho, galera Então vamos tá upando Esse daqui Ah, eu acho que eu vou pegar Até o UCM Vai saber Eu já consigo tá fazendo também O outro Aranha de Ferro, né, galera Vamos ver se você tá fazendo Outro Aranha de Ferro Vamos ver aqui Tá Vou ter que descer lá Vamos descer lá Bem safe Calma aí Aranha de Ferro Ah, esse é Mega XP, galera Pô Ah, é de boa, mano Caraca, é de boa Vou tá guardando tudo isso daqui Normalmente eu vou tá conseguindo fazer Uma capa Troca de pilhagem Não sei se vale a pena não, galera Então, beleza Então, vou matar tudo, velho Então, vou matar tudo, galera Vou matar tudo Vou deixar pra ele não Deixa pra ele não Só de raiva também Se der pro EP1 Vou logo matar esse Crinz aqui Deu pro EP1 Vou logo matar o Crinz Beleza Peguei tudo, mano Caraca, galera Beleza Vou ter que tá upando meu modo, velho Tá fazendo uma aranha de Playstation 4 Vai ser muito fácil, velho Vai ser muito fácil Tá, beleza Não tá pegando aqui Safe Opa Mais dois, galera Hum O que mais eu preciso? Ah, eu tenho mais Caraca, eu tenho mais Eu não sabia Nossa, eu tenho mais, galera Caraca, que safe, mano Tá, eu vou precisar desse daqui Pra tá fazendo de PS4, né Vamos lá Homem-Aranha PS4 Feito Homem-Aranha PS4, galera Beleza Agora eu vou tá fazendo esse daqui Homem-Aranha UCM E pegando outra aranha de ferro, galera Feito outra aranha de ferro Já tem o meu aranha de ferro E já tem a aranha de ferro do Inê O que que falta pra eu tá fazendo Homem-Aranha com manopla, galera Vamos ver o que que falta Homem-Aranha 2099, pá O 2099 se faz com o do Sam Hamilton, galera Esse daqui que se faz o Homem-Aranha de 2099 Então calma aí 2099, o que que precisa? Ah, precisa ter esse daqui Falta um só Caraca, vamos ver se eu consigo tá fazendo um só desse, mano Mano, se eu conseguir tá fazendo um desse Vai ser muito bom Vamos tá pegando até esse daqui Tá guardando esse Tá, vou tá pegando tudo, galera Tá pegando tudo, véi XP Beleza, então De mais 7 Tá, galera Nossa, falta mais... Mano, falta alguns Galera, falta alguns Falta alguns, véi Caraca, falta alguns, mano Nossa, que nice, galera Que nice, velho Vamos tá fazendo isso daqui agora E beleza Falta matar alguns bandidos só, velho Nossa, falta matar alguns bandidos PP on Não sei, então Crinzão Foi mal, cara Meu Deus Galera, PP deu 1 PP ficou 1 Tá, vamos tá trocando a minha armadura Putz, eu tenho com os ferros pra fazer o Dr. Arctops, né, galera Ele tem muita força Ele não tem tanto regen, mas ele tem força Caraca, tem força em resistar O esquema vai ser eu achar alguém, galera Tá, eu não sei o que aconteceu, galera O Crinzão tá tretando o Queenie, eu acho Crinzão tretando o Queenie Bom, quero achar alguém, mano Tinha outro deus simbionte, né, mano Cara, quem é aquele deus simbionte, mano Podia tá tretando com ele Tudo bem que eu já tenho coisa pra fazer Outro deus simbionte, mas aí Tipo, eu não ia tá usando as coisas, tá ligado Bom Calma aí Beleza, galera Eu não tô achando nada, mano Very nice Eu com o meu dom de não achar as coisas Eu tô com muita massa na minha mão, rapaziada Não é necessário Pronto Não é necessário tudo aquilo de massa na minha mão Cara, eu queria achar alguém, velho Tá, tem alguém aqui voando O que é isso? Quem é? Ah! Tô com o seu modo Tô com o seu modo Tô com o seu modo Ah, ele vai matar o Krizo Vou lá Beleza Tá Tomar cuidado pro Eu não bater nele 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 Beleza Vamos lá, vamos lá Beleza Vai ser um PP legal aqui Que a regen é boa Nossa Ele não tá tomando dano A regen dele é boa Beleza Foi combado Ele combei Combei Pode não, Krizão A regen desse modo é bom Pra caramba Caraca Caraca Ele me debrou Ele me debrou Nossa Ele me debrou, galera Caraca, velho Tô com o seu modo Tô com o seu modo Quer? Calma aí É o Inê? Acho que é Sim Vem cá Calma aí Tô com o modo do Inê, velho Nossa Nice Calma Ó Eu vou dar esse Pera Tem mais um Calma aí Pela demora, né, galera Ó Desculpa A demora Toma esse De brinde Pela demora Vamos lá É, deve estar testando Vamos ver o que ele vai falar Ah, espero que ele tenha gostado, galera Ah, colocou de novo Gostou? Tamo junto Ah, nice, mano Beleza Beleza, galera Então, ele gostou, mano Fico feliz que ele tenha gostado, velho Caraca, ele me ajudou Eu ajudei ele Tá ligado, galera? Então, acho justo, velho Tipo Ele me ajudou Eu ajudei ele Então, acho que é a coisa mais justa do mundo Ó, o Bruninho, velho O Bruninho tá sem nada, velho Tadinho do Bruninho, mano O Bruninho tá sem nada, galera Nossa Que dó do Bruninho, velho Fico triste, velho Nossa, olha isso Não, 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 não Ai, que maldito, velho Nossa, mano Ah, velho Isso que é tenso, hein, galera O cara foge muito, mano Nossa O cara foge demais, velho O cara foge demais, galera Ah, mano Na moral Vou perder ele de vista, velho Nossa, mano Ah, galera Esse daqui é o cão, mano Puta É da hora da Adam É pra um guerra, velho Nossa, mano Esse cara foge demais, velho Que nem ali Eu fugi com ele Porque eu não queria batalhar com ele O que tá acontecendo ali? A batalha, mano Ah, ele fugiu Para de fugir Nossa, mano Quanto canificina aqui, velho Não sei quem é Deixa eu ver Bom, esse canificina aqui Não me dá dano Regenera rápido Tá, beleza Tá, tô batendo bastante nele Eu não sei se eu tô dando dano Tá, mas aqui vai ser muito útil Se eu conseguir pegar, galera Vai ser muito útil Tá, agora tô tomando daninho razoável Tomando daninho razoável Vamos lá, Regen Me ajude Se eu tivesse uma espada com mais de dano, velho Calma aí Depois com a coisa eu vou atrás até do Drank Opa, vamos lá Eu consigo achitar Matando esse cara aqui sem Então tem que ser esse Regen Se eu conseguir pegar lava Tô sem lava Beleza, então Tá Eu Regenerei tudo Provavelmente ele já deve ter Regenerado tudo O Regen do Simbionto são bons, galera Eu vou tentar acertar o pé dele, tá ligado? Porque aí eu tô garantindo que acerte Porque ele é meio alto Eu posso tá tentando, tipo, acertar em cima E não tá pegando Mas o Regen é bem bom Vamos lá Mano Você não vai morrer não, Zé Roela? Ah, galera Eu não tô tomando nada de dano Não tô tomando nada de dano Ele tá fugindo Eu não tô tomando nada de dano Beleza Eu tô com um bando legal Tô com um bando legal Tô com um bando legal Nice É o veneno Eu vou devolver o modo Devolver o modo Vem aqui Que eu Devolvo Vou pvp Como é o veneno Eu vou devolver, galera Porque eu gosto do veneno Como é o veneno Eu devolvo Tá ligado? Como é o veneno Eu devolvo Galera, como é o veneno E eu tenho outro canificina Eu devolvo pelo fato de ser o veneno Tá ligado? Ou se outra pessoa não ia devolver, não Ah, tô com bastante coisa ali Nice Calma aí Nice Tô com bastante coisa, mano Bom Pra fazer o Homem-Aranha de Manopla Tô quase, galera Ó Manopla Tô quase Falta só o Homem-Aranha de 2099 E pra fazer o Homem-Aranha de 2099 Eu preciso fazer Sun Hampton Ah, falta só um, mano Caraca, velho Deixa eu ver se eu vou conseguir Deixa eu ver se eu vou conseguir, mano Se eu conseguir, velho Vai ser um bagulho muito Very nice Um Mano, não vai dar Mas eu vou conseguir no próximo episódio, velho Caraca, no próximo episódio, então Tô bem Cadê o veneno? Eu tenho que dar a moda pro veneno, galera Ah, eu quero testar, sabe o que? Aranha de ferro, velho Vamos tá testando a aranha de ferro Vamos ver se é bom Calma aí Eu lembro só pra mim ver se ele é mais Eu acho que ele não é mais forte que o Deus Simbionte, não Ele não é mais forte do que o Deus Simbionte, não Mas ele é bem bonito Você pode tá vendo Ele é bem bonito, galera Ele não é mais forte do que o Deus Simbionte, não Acho que ele é mais resistente e voa, tá ligado? Nossa, tô com bastante coisa dessa Bom, vou tentar matar mais gente Eu vou devolver o modo pro veneno Tá ligado? Esse doido Ah, nice Tá bom, tava aguardando aqui Depois eu faço a evolução dele Nossa, o Drancão morreu pro Bruninho Bom, o ovo tá se matando, né, galera? Pelo menos eu tive um PVP Nesse guerra Posso falar que eu tive um PVP Nossa Bandido Ah, tá bugado Não, não dropou Tá bugado Ah, o Drancão saiu Cara, eu queria tirar um PVP com o Crimson, mano Hum PVP com o Crimson ia ser bom Eu vou devolver o modo do veneno, rapaziada O veneno provavelmente deve tá sem nada Ele não participou de um episódio Ele ficou um episódio fora Eu vou devolver o modo pro veneno, tá ligado? Se o veneno tiver esse spawn aqui Eu já ia devolver agora Bom Eu queria muito devolver o modo pro veneno Ah, aqui tem uns bichos aqui, tá ligado? Mas eu não vou tá usando Homem-Eranha Cósmico Quem tá de Mireia Cósmico? É o Inê, provavelmente Nice Homem-Eranha Cósmico, mano Lindo esse Lindo esse Ai Ele vai matar Lindo esse Caraca Nice Muito lindo, velho Show Tô Tamo junto Nossa, velho Nice, mano Caraca Show Show de bola, mano O próximo episódio é eu, galera Praticamente Caraca, mano Que show, mano Que show Fiquei feliz Pô, lógico que eu fiquei feliz Eu ajudei, né Por isso que eu fiquei feliz, galera Caraca, mano Que bagulho Mano, esse modo é muito lindo, velho Esse, mano Esse modo é muito lindo, velho Vamo lá, Crinzão Vamo lá, Crinzão Eu dei Ah Vamo aí, Crinzão Ah, a galera Crinzão tá regando Crinzão tá regando, velho Eu tenho esse modo Ah, galera Esse queima então vai ser Meu Deus Tem alguém de Dr. Octopus aqui Ela foi mal, velho Nossa Ah, Dr. Octopus fugindo de Miranha, velho Aí é zoado, galera Nossa Ah, deve ser o Veneno Nossa, galera É tenso, viu É tenso, é tenso, é tenso, é tenso Caraca, velho Ah, galera O galera todo fugindo, velho Ah, velho Fiquei magoado, velho Fiquei magoado Galera, eu vou pro cantinho do mapa Vou farmar Vai eu tá fazendo também O Homem-Aranha de Manopla No próximo episódio E talvez tá conseguindo Rushar no Homem-Aranha cósmico Então eu vou ir pro cantinho do mapa Pra vocês me deram a dica Que no cantinho do mapa Tá nascendo bastante crazy É, então vai ser o esquema Eu vou ir pro cantinho do mapa então E ver se eu encontro eu mesmo, tá ligado Pra ficar me auto-derrotando Acho que vai ser massa, tá ligado Acho que vai ser Uma parada muito massa Tá fazendo isso O 15 no 15 em PVP Talvez eu faça até também O modo do Duende Verde Acho que deve ser muito forte O modo do Duende Verde Não, eu conheço o modo, né, galera Mas, pô É um modo interessante De tá fazendo, tá ligado É um modo muito interessante Mas, família É isso Vou tá formando então Então nos vemos No próximo episódio Tchau 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 Tchau, tchau.